Fala galerinha cheirosa desse canal, tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus! E hoje vamos falar de perfumes Chanel, essa grife, né? Essa casa super clássica, super chique. Tem perfumes aí maravilhosos, outros nem tanto, então por isso eu separei isso que eu tenho aqui em casa pra trazer um comparativo pra vocês, pra comentar um pouquinho sobre eles, contar pra vocês o que eu acho de cada um, se compensam ou não, né? Tudo assim baseado na minha opinião. Se você tá chegando por aí agora, deixa o seu like, se inscreve, que isso me ajuda bastante por aqui. Se você tá caindo aí de paraquedas agora, me achou, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já é cheiroso ou cheirosa que me acompanha aqui há muito tempo, né? Ou me acompanha recentemente, deixa o seu like que isso me ajuda muito. Eu também sempre quero ajudar vocês aqui. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, porque são 14 perfumes da Chanel que eu tenho aqui em casa, não são muitos, mas também não são poucos, né? A Chanel já tem uma linha muito extensa de perfumaria, são vários perfumes, tem a linha exclusiva também, que já tem vários. Primeiramente, gente, Chanel é, eu acho que a casa, assim, de perfumaria mais falsificada. Então, muito cuidado se você quiser adquirir um Chanel. Eu indico muito a Karina Ribeiro, é com quem eu sempre compro os meus perfumes. Ela é uma pessoa, assim, muito confiável, já tá no mercado de perfumaria há muito tempo. Ela coleciona também, ela sabe identificar os perfumes, né? Diferenciar aí os falsos. Então, é uma pessoa que eu recomendo bastante. Tem outros vendedores confiáveis também? Tem. Tem até o site da própria Chanel, né? No Brasil. Mas, como eu não conheço os outros vendedores, não sei se são confiáveis, se não são. Então, assim, eu tô falando pra vocês o que eu conheço, o que eu confio, né? Aqui abaixo, se você clicar na descrição desse vídeo, tem o contato do WhatsApp dela e você pode cotar. Os perfumes de Chanel, eles aumentaram bastante o preço, porque o dólar tá lá nas alturas. Então, assim, tem perfumes que uma época eram 400, 400 e poucos reais, como a Demoiselle, por exemplo. E hoje estão 800, quase 900 reais. Então, devido ao dólar, né, gente? O dólar tá bem alto. E Chanel é uma casa que não é barata mesmo. Se vocês acharem Chanel muito barato, sempre desconfiem, né? Porque, como eu tava dizendo pra vocês, é uma casa muito falsificada. Então, cuidado, tá? Escolham aí pessoas de confiança. E também tem o site da própria Chanel, que eu acho que é muito caro. Não precisa também pagar tão caro, né, pra ter um original. Bom, vamos começar então, senão o vídeo fica muito longo. Quem me acompanha aqui sabe que eu amo Chanel 5. Mas Chanel 5, conhecido por ser vintage, né? Muita gente associa. Tem gente que usa termos até pejorativos, né, com o Chanel 5. Fala que é perfume de velha, né? Como assim, né, gente? Perfume de velha. É que hoje, a tendência, né, da perfumaria são perfumes adocicados, frutas vermelhas, né? Perfumes melados, gourmand, né? Quando o perfume cheira a sobremesa. E a Chanel não é isso. A Chanel traz baunilha, né, na maioria ali dos perfumes. Mas nunca traz essa doçura. Esses perfumes muito gourmand. Esses coisas muito caramelo. Então, você não vai encontrar na Chanel, né? Realmente. Alguns até tem notas adocicadas, mas nunca vão cheirar a sobremesa e tudo mais. Então, são perfumes que são mais flores. E como o Chanel 5, ele é um perfume já mais antigo, mais aldeídos ali, né? Um corpo muito floral branco, meio assabonetado. As pessoas associam, né, a perfumes mais antigos e tá achando de perfume de velha. Você pode dizer que ele não é um perfume que se encaixa muito nas tendências atuais. Mas perfume de velha, não, né, gente? Bom, e aí a Chanel tem uma linha exclusiva. Eu vou começar, inclusive, por eles. Que eu tenho três aqui. E de vez em quando a Karina encontra essa linha exclusiva com um preço muito bacana. Então, perguntem ela lá. Eles, esses aqui da Chanel, eles têm dois tamanhos. Tem 75ml, que é esses que eu tenho. E a Chanel também fabrica eles em 200ml, que é bem grandão. Os meus são de 75ml. São esses frascos quadrados minimalistas que eu acho bonitos. A tampa, né? As tampas são imantadas. São bem show. E você encontra com vendedores exclusivos ou na própria loja da Chanel. E o Gardenia, né, Gardenia de Chanel, é um dos que eu mais gosto. Esse tem um corpo muito floral branco. Esse é o Eau de Toilette, né? Depois a Chanel acabou passando alguns de linha exclusiva pra Eau de Parfum. Então, eu vou comentar aqui qual versão eu tô falando. Eu tô falando da Gardenia Eau de Toilette. Esse é um perfume que traz a Gardenia, traz o jasmin, traz esse corpo muito floral branco. Vocês sabem, né, que eu amo isso de floral branco. Tem baunilha também, mas eu não sinto esse adocicado. Eu sinto mais o corpo floral branco. E eu amo esse perfume. É um dos meus preferidos da linha exclusiva, porque traz um jasmin, assim, sabe? Aquele cheiro, assim, um pouco, assim, de tuberosa, um pouco de dama da noite. Aquele cheiro, assim, do jasmin mesmo. Mas não é aquele jasmin mais pro lado sujo, não. Aquele jasmin muito fresco, muito gostoso, muito elegante. Esse é o cheiro da mulher elegante. Sabe quando dizem cheiro de mulher rica? Que pra mim, assim, sempre remete o cheiro de uma mulher muito bem cuidada, né? Aquela mulher que acabou de tomar banho, acabou de arrumar o cabelo, colocou uma roupinha legal. Isso pra mim é uma mulher elegante, né? E isso é um cheiro, assim, daquela mulher bem cuidada. É esse cheiro. Que delícia. É um perfume que dá muito pra usar durante o dia. Ele é perfeito. É um dos meus favoritos. Mas você tem que curtir essa coisa do floral branco. Bastante flores brancas aqui. E aí tem o Corromandel, que é um dos mais vendidos da linha exclusiva da Chanel. Esse traz chocolate branco. Mas não é um perfume nada gourmand. Esse é um perfume... O que eu gosto da Chanel é que ela põe tantas flores nos perfumes, né? Ela enche os perfumes de flores, de várias notas de flores. São perfumes de muitas notas. Então sempre que eu conhecer algum contratipo que compensa, eu falo aqui pra vocês. E a RDNA não tem nada que se parece de contratipo, não. O Corromandel também não. Pelo menos eu não conheço. Se vocês conhecem, deixa nos comentários, tá? Pra ajudar a galerinha aí. Franja amarga, nero, lilírio. Bem joem. Ele tem esse fundo, né? Mas assim, uma coisa mais quente. Bem joem. Chocolate branco. Tem patchouli também. O que dá uma coisa, assim, um pouco terrosa. Ele tem uma coisa meio terrosa. Eu acho ele... Nossa! Esse perfume é muito bom. Ele é muito diferente de tudo. Mas não é um perfume que segue as tendências atuais também. Às vezes, se você gosta de frutas vermelhas, de baunilha, de coisa muito doce, você vai achar esse perfume aqui datado, tá? Pra mim, ele é atalcado, ele é cremoso e ele é um pouco terroso. Ai, eu adoro esse cheiro assim, meio terroso dele. Gosto muito. Precisava usar mais, né, gente? Porque eu tenho muito perfume. E como ficam na caixa, às vezes eu tenho até preguiça de tirar da caixa pra usar. Mas eu precisava usar mais. Isso, Gardênia, eu amo. Muito chique, muito elegante. Jersey? Jersey é pura lavanda e tem também baunilha. Então, ele é uma lavanda. E esse meu já é o Eau de Parfum, tá? Existe também o... Existia o Eau de Toilette. Tem gente que até gosta mais, mas esse meu é o Eau de Parfum. E o meu, com o Romandelle, Eau de Toilette. Jersey é lavanda. Aquele cheiro da lavanda, do conforto, sabe? Um perfume muito confortável. Dá pra usar durante o dia, gente. Chique demais também. Que lavanda chique. A gente sabe que lavanda, né? É uma nota muito usada nos perfumes. Até os perfumes mais baratinhos. Não é uma matéria-prima cara, quem se tratando de perfumaria. Mas aqui tem uma lavanda super chique, deliciosa. Você já sente assim, de cara, lavanda. Uma lavanda mais adocicada, porque tem baunilha. E é chique. É elegante. Eu acho um perfume perfeito pra dormir. Mas claro que eu não vou usar um perfume tão caro, né? Pra dormir. Mas deveria usar também, né, gente? Que eu tenho muito perfume. Mas ele é um perfume assim, tão confortável. Por que que eu falo dormir? Porque ele é muito confortável. Aquele perfume assim que te abraça. Tem perfumes que vão na vibe dele. Inclusive a Granada, do Brasil. Tem uma linha de lavanda. E agora eu me esqueci. Mas tem um daqueles de lavanda que se parece um pouco com o Jersey, né? Não é um perfume super diferente. Mas traz uma lavanda muito encantadora. Esses perfumes estão sendo vendidos a R$1.700, 75ml no site da Chanel. Mas como eu tava dizendo pra vocês, não precisa pagar tudo isso pra ter um perfume original. A Karina de vez em quando consegue por R$600, R$700, né? Essa linha exclusiva de R$75,00. E tem tantos lá. Gosto muito também do número 22. Tem vários lá, né? Que são bons. Vamos agora pros Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle também muito desejados. Tem a versão Eau de Toilette e a versão Eau de Parfum. Eu acho os cheiros bem parecidos, né? Mas eu gosto mais do Eau de Toilette. Eu sempre falo isso aqui. Eu acho o Eau de Toilette mais aberto. Ele tem a projeção maior, assim, sabe? Você passa e deixa aquele raio de projeção. Pelo menos na minha pele. O Eau de Parfum fica mais contido. E aí, como a gente tava falando, né? Que os perfumes da Chanel tem gente que acha mais datado. Coco Mademoiselle não. Coco Mademoiselle é super versátil. Super jovial. Da linha toda da Chanel. Coco Mademoiselle. Os Chances também, né? Os Chances e os Coco Mademoiselle são os que eu acho mais joviais. São perfumes que dá pra usar durante o dia. Versáteis. Pode usar também durante a noite. São muito elegantes. Então, se você quer ter um perfume da Casa Chanel, mas quer uma coisa, assim, mais que vai pra tendência mais atual. Embora não sejam perfumes muito atuais, mas eles são muito atemporais, sabe? Não tem notas pesadas. São florais mesmo. Não são doces, tá? Não são muito adocicados. Tem baunilha, mas não são muito adocicados. São mais florais mesmo. E é um perfume muito elegante. Como eu amo, Coco Mademoiselle. Perfume que traz rosa, que traz jasmin, que traz mimosa. As notas, né, dos dois, são bem parecidas, fundo bem amascarado. Mas eu acho esse mais alegre. Uma versão mais alegre. Uma versão que aparece mais, né? Aquela versão mais exibida. Coco Mademoiselle. Esse é mais rente. Mas o pessoal costuma comprar mais esse, né? O Eau de Parfum. Eu gosto mais do Eau de Toilete. Vamos agora pra... Então, se você quer algo jovial na linha Chanel, vai pros Chances, né? Pro lado dos Chances. Os Chances são muito joviais. Mas eu acho que é uma linha que a Chanel fez mais, assim, pra conquistar até o público adolescente. A linha Chance. Muito jovial mesmo. Então, vamos pro Chanel 5, que eu tava comentando pra vocês que eu amo. Tem aqui o Eau de Parfum. Eu amo esse perfume, gente. Só que, realmente, ele é um perfume mais datado, né? Ele tem talc, ele tem aldeídos, é um perfume atalcado, é um perfume floral. Se eu ficasse com poucos perfumes na minha coleção, que eu acho difícil, porque eu amo muitos perfumes, né? Mas se eu ficasse com pouquíssimos perfumes, certamente o Chanel 5 permaneceria na minha coleção. Esse é um pouco mais antigo, esse eu gosto ainda mais, porque depois ele foi um pouco reformuladinho. Eu acho que ele tá mais fraco agora, esse meu, uma bombinha. E, embora seja um perfume mais datado, assim, quando eu passo, gente, todo mundo me pergunta que perfume eu tô usando. É um perfume que casa com a minha pele. Fica muito gostoso. Fica uma rosa, assim, atalcada. Delicioso, né? E como esse meu, ele é um pouco mais forte, não dá pra usar muito em dias quentes, né? É um perfume que exige um clima mais ameno. Esse aqui projeta bastante. Ilis, jasmin, rosa, aldeídos, almíscar, notas animálicas. O Chanel 5 é uma junção de muita coisa. Eu sinto muita rosa, rosa atalcada. Eu amo esse perfume, acho perfeito. E aí, a dona Chanel quis criar versões mais leves, né, dele. E criou a Chanel 5 Au Premier e Chanel 5 Le, né? Esse é de 100ml, esse é de 50ml. Ambos vieram da Karina Ribeiro, que tem um preço muito bom nesses dois aqui. Ainda tem, tá? Pra quem quiser. Os dois são muito, assim, mais abertos, mais cítricos na saída. O Chanel 5 Au De Parfum, eu acho que ele já vai au De Toilette também. Eu não tenho aqui, mas são perfumes que abrem mais florais, né? Esses aqui, os dois, tem o DNA. Você vai sentir o DNA do Chanel 5. Então, se você não gosta, provável que você não goste desse daqui também. Tem o DNA do Au De Parfum, mas é como se fosse o Au De Parfum muito mais diluído, né? O Chanel 5 Le tem uma saída muito mais cítrica. Inclusive, tem limão. Então, ele é um Chanel 5 bem diluído, bem mais cítrico, bem pra dias quentes. É um Chanel 5 que eu acho que dá pra usar em dias quentes. A fixação também é boa. E o Chanel 5 Au Premier também é mais intimista. Eu acho ele um pouco menos cítrico. É como se o Lowe fosse ainda mais diluído, ainda mais fraco. E esse fosse uma versão mediana, assim, do Chanel 5. E ele é uma delícia, esse perfume aqui. Se você gosta do 5 e quer uma coisa mais usável, como eu tava dizendo, o 5 é mais noite, assim, mais, né? Esse é clima menos, esse é bem mais usável. O Au Premier. E vamos falar agora de Coco Noir. Coco Noir, lindo, preto. Eu amo esses frascos quadradinhos de Chanel. Eu acho, assim, o cúmulo da elegância esse frasco. Olha que frasco lindo. Pra mim, ele é o Coco Mademoiselle, né? É a caquinha temporal, jovial. Só que amadeirado. É um Coco Mademoiselle com madeiras, com fundo, assim, bem amadeirado. É um Coco Mademoiselle, como se eu pegasse aqui Coco Mademoiselle e colocasse mais notas amadeiradas nele. Deixasse ele mais pesado, assim. Eu sinto um Coco Mademoiselle mais pesado. Mas que perfume elegante também. Tem gente que não gosta dessa versão. Acha muito amadeirada. Mas eu acho muito gostoso. Ele tem o patchouli mais aparente. Mas curto também bastante ele. Uma versão, assim, mais... Acha ele bem chique. E aí tem, nossa, um perfume aqui, gente, que eu amo. Eu amo esses dois aqui, que é o Allure Sensuelle de Chanel. Gente, Allure Sensuelle, eu tenho a versão Eau de Parfum e Eau de Toilette. Eu acho eles diferentes. Tem gente que fala, ah, são iguais, são super parecidos. Eu não acho. O Eau de Toilette aqui é prata, o Eau de Parfum aqui é dourado. Estão difíceis de achar. Talvez teve gente falando que foi descontinuado. Não foi. Mas parece que tá sendo vendido só nas lojas da Chanel. A Chanel meio que colocou esse perfume como uma coisa mais exclusiva. Parece que tá sendo vendido só na loja da Chanel. E, ai, gente, o Eau de Parfum, ele é muito chique. Também é um perfume que me rende muito elogio. Ele é uma coisa amiscarada, assim, aquele cheiro chique, elegante. Que projeta aquele floral, assim, é um amiscarado maravilhoso. O Eau de Toilette, eu acho ele menos amiscarado. Eu acho ele mais fechado. Geralmente o Eau de Toilette da Chanel, ele é mais aberto, mais luminoso. Mas aqui não. Aqui eu sinto o Eau de Toilette mais fechado. O Eau de Parfum, ai, ele é muito amascarado, ele é muito chique. Tem várias flores também, né? A Chanel, ela ama trazer rosa e flores brancas nos perfumes. Então tem rosa, tem pêssego, tem mandarina, tem íris, tem jasmin, baunilha, lavanda, âmbar. São perfumes de muitas notas. Mas esse é um perfume tão chique. Se você quer ter aquele cheiro, assim, chique, diferenciado, não tem contratipo, gente. Infelizmente. Sempre procurei um contratipo bom desse aqui pra falar pra vocês, mas não tem. São muito chiques. A Eau de Toilette também é muito bom. Mas eu gosto mais do Eau de Parfum porque eu sinto ele ainda mais chique, ainda mais amascarado. Gosto super. E aí tem os Gabriel, né, de Chanel, que são versões mais atuais, né, da Chanel. Ó, prazo que é muito bonito. Esse é o Essence, né, Gabriel de Chanel Essence. E esse é o Gabriel de Chanel tradicional Eau de Parfum. O tradicional Eau de Parfum é um perfume que eu acho também muito jovial. Ele é bem jovial, assim. Embora eu ache o Coco Mademoiselle ainda mais jovial, né. Esse aqui, Coco Mademoiselle, ainda acho mais jovial. Mas esse também é um perfume bem jovial. Eu acho que a Chanel criou esse perfume também pra atrair o público, assim, mais jovenzinho, sabe. Esse público que curte perfume mais doce. Pra mim ele é um perfume alegre, ele é um atalcado chique. Também tem todas essas flores aí da Chanel, flor de laranjeira, jasmina tuberosa, almíscar, sandu-lang-lang, muita coisa, né. Tem esse corpo floral branco, um pouco atalcado. Um perfume também muito luminoso, um floral também super chique. E tem uma super fixação na pele. O Essence, o Essence também é muito gostoso. O Essence, eu acho ele um pouco mais doce. E ele tem também essa coisa, né, um pouco atalcada também. Também é um perfume muito chique. Tem todas as notas aí também do outro. Pra esse corpo floral branco, tem gente que curte usar esses perfumes durante o dia, né. Mas tem peles que são tão boas, né, que projetam tanto, que eu acho que não dá pra usar muito não. Acho que às vezes pode pesar. Gabriela, eu gosto. Eu gosto bastante, viu, gente. Ah, e também tem aqui o Chance Eau de Parfum. Como eu tava dizendo pra vocês, a linha Chance é uma linha muito jovial. É uma linha, assim, né. O Chance Eau de Parfum, eu acho ele bem fortinho, assim, na pele. Ele tem uma fixação boa, uma projeção boa. É um perfume super jovial. Ele não tem essas notas mais pesadas, não tem o deído, né. O floral também, ah, super chique, super jovial. A linha Chance é tendre. Tendre, tendre, sei lá. A linha Tendre também é uma linha também muito jovial. Os Chance, né, como eu tava dizendo pra vocês, são muito joviais. E aí eu tenho os meus favoritos que eu quero contar pra vocês, né. São três favoritos da linha regular que, se a minha coleção ficasse muito enxuta mesmo, se eu ficasse com pouquíssimos perfumes, esses três, eu ficaria com eles. E eu teria muita dificuldade se eu tivesse um dia que desapegado esses três. Porque é muito amor. Coco Mademoiselle Eau de Toilette. Maravilhoso. Amo. Aquele, assim, se você quer um floral chique, é um descarado dia a dia, versátil, que combina com tudo. Se você gosta de perfume assim, nessa vibe floral, descarada, faz de tudo pra ter, porque é maravilhoso. Chanel 5 Eau de Parfum. Na minha pele, ele casa muito bem com a minha pele, fica muito chique, né. As pessoas querem saber que perfume que é. Ele é realmente maravilhoso. Só que não é pra todos os climas. Eu acho que ele é pra dias mais a menos. E a Lure Sensuelle Eau de Parfum. Esse é maravilhoso também, é um descarado floral delicioso. Então esse também, né, ficaria na minha coleção, com certeza. São perfumes muito chiques. Muitos desses eu adquiri quando o dólar ainda estava baixo. São perfumes mais antigos na coleção. Hoje em dia tá complicado comprar Chanel, né. Tá muito caro, subiu demais os preços. Da linha exclusiva, Gardenia. Amo Gardenia, amo. Ah, esses três aqui eu amo demais. Mas se fosse escolher um só, o Gardenia. E aí, gente, contratipos. Contratipo do Gabrielle de Chanel, tem o da Nuanciello, que eu sempre falo que é maravilhoso. Vou deixar aqui abaixo também o site, tá. É bem parecido. O Mademoiselle tem o EFI da Tera e tem também o da Nuanciello. Os dois são bons, assim, os dois fixam bem. Não são extremamente parecidos, porque o Coco Mademoiselle é difícil de copiar. Então, defunde muitas notas. Mas o da Nuanciello consegue copiar, sim, muito bem. E os outros não têm contratipos, né. Os outros eu não conheço contratipos. Tem o da In The Box do Chance, que também é maravilhoso. O Chance estava escondidinho aqui. Tem o da In The Box, maravilhoso. E os outros aqui não têm contratipo, infelizmente. O Coco Noir não tem contratipo. As outras versões do Chanel 5 não têm. A Bursensuelle também, infelizmente, não têm. Então é isso. Cheirosos do vídeo já muito longo. Comenta aí pra mim se você já conheceu algum Chanel. Se você gosta. Se você ainda quer conhecer, né. Que você consiga conhecer. Que você consiga comprar, né. Todos os seus Chanel aí. Muito obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.